Música Para que viveu o amor Duas vidas que abrem não acabam com a luz São pequenas estrelas que correm no céu Trajetórias opostas sem jamais deixar de sonhar É um carinho guardado no cofre de um coração que voou É um afeto deixado nas veias de um coração que ficou É a certeza da eterna presença da vida que foi, da vida que vai É a saudade da tua feliz cantar Que foi, foi, foi Foi, foi, foi Foi, foi Foi, foi Foi, foi Foi, foi Foi, foi Foi Mais, mais, mais Mais, mais Mais, mais, mais Amar Para que viveu o amor Duas vidas que abrem não acabam com a luz São pequenas estrelas que correm no céu Trajetórias opostas sem jamais deixar de sonhar É um carinho guardado no céu É um carinho guardado no cofre de um coração que voou É uma ermita que voou É uma ferro deixar de um coração que voou É a certeza da eterna presença da vida que foi Da vida que vai É a saudade da tua feliz cantar Acesse o nosso site www.maros.gov.br Amém. Amém.